Oi galera seja muito bem-vindo mais uma plataforma de airdrop para você ganhar hoje 750 token sem precisar fazer nenhum investimento só basta você se permitir assistir esse vídeo até o final e entender como que ganha 750 token exatamente hoje na tua carteira digital agora então presta muita atenção e se você já gostou da ideia desse vídeo já deixa aqui embaixo se inscreve no canal ativa o Sininho e deixa o like se você também quer ganhar o meu postador de grupos do Facebook a versão vitalícia basta você compartilhar esse vídeo com no mínimo 10 amigos se inscrever no canal ativar o Sininho e deixar um comentário eu quero postador de grupos do Facebook me manda o print de tudo no WhatsApp que se encontra aqui na descrição desse vídeo sem mais delongas vamos para o vídeo você vai clicar aqui ó em airdrop lembrando que o link para você chegar nessa tela ele está na primeira linha da descrição e do comentário e você vai clicar em participar está vendo esse botão laranja participar de airdrop e aí você vai você vai ver que a informação chegou para você em inglês você você clica com o botão direito eu tô te explicando isso aqui pelo computador porém você consegue fazer normalmente pelo celular e produzir traduzir aí para o português no celular você clica nos três pontinhos clique em traduzir pronto vamos preencher as informações é importante você ler esse formulário tá galera o preenche o formulário abaixo para participar do lucrativo lançamento aéreo da mfd a dele beleza então se você tiver alguma dúvida e não existe em nos contatar no telegram assim assim sabe olha que ele tá te garantindo 750 toque e eu vou te mostrar como ganhar isso agora nós vamos preencher aqui o e-mail de preferência depois de se rola um pouco para baixo você coloca o primeiro nome depois o sobrenome e aí você vai colocar aqui o endereço da tua carteira olha bem o endereço de carteira deve ser baseado na binance ou em outras né que seja a bp20 não usa uma carteira de câmbio carteiras utilizadas a sua versão atua esse vale e a met messe então eu vou usar a binance que ele tá pedindo aqui que pode usar você presta bem atenção eu já tenho uma carteira binance aberta se você tiver dúvida como por exemplo criar uma conta na binance é só você comentar no vídeo aqui abaixo que eu vou fazer questão de gravar um vídeo te ensinando a criar uma conta na binance não tem dificuldade porém se você tiver é só comentar aqui embaixo que eu vou te ensinar então nós vamos aqui ó nesse caso eu vou eu vou depositar na binance só nesse caso aqui galera eu vou transferir da eft para binance então lá na binance eu clico em depositar então aqui ó nós vamos não me faz memória o sdt eu vou é aqui ó vamos confirmar aqui a e bp20 exatamente bp20 essa daqui ó clico aqui seleciona e vou pegar esse código aqui ó clicar em copiar volto lá e vou colar aqui nesse formulário é isso que você precisa fazer clique em aqui próximo ele já vai te dar o próximo passo tá tudo inglês né você vai colocar em português novamente para você poder preencher todos os detalhes do formulário e olha aqui ó Júlio seu nosso grupo no telegram e entre no grupo telegram em seu nome de usuário do telegram você já vai ganhar 300 no é não tô quem só para fazer isso então ele tá pedindo o grupo do telegram para nós entrarmos aqui então eu vou informar meu usuário aqui então galera eu informei usuário aqui do meu canal do telegram e automaticamente eu já vou ganhar 300 não porque né agora vamos ver as outras informações aqui ele tá pedindo aqui ó para seguir eles no Twitter então vamos seguir eles no Twitter você clica aqui e vai lá para o Twitter e é importante você ler o que eles estão pedindo aqui ó em seguida pode digite o seu nome de usuário do Twitter abaixo nós vamos lá no Twitter e eu vou pegar aqui na página inicial qual é o meu Twitter para mim colocar lá é esse aqui ó meu usuário do Twitter é esse vamos voltar lá lá e colocar ele aqui correto e se você observar só por fazer isso no Twitter eu ganho sem não tô aqui né Lembrando que é interessante e aqui também entrar no grupo tá nesse detalhe aqui ó junto seu grupo você precisa entrar para dentro do grupo do telegram deles então você clica ali clique em abrir pronto você já entrou para o grupo do telegram já estou lá já ganhei as as não tô quem lá que eles informam né ao 300 não tô aqui agora do item vamos lá no Twitter você viu que eu peguei o usuário do Twitter e coloquei aqui pronto eu ganho sem não tô aqui por isso agora tá pedindo aqui lá no Twitter o postagem fixada do Twitter para restituir ó para retwittar e curtir então ele tá pedindo para mim retwittar a última postagem fixada que eles colocaram lá no Twitter vamos procurar a postagem que eles fixaram que essa daqui galera e aí para tu entrar é só você ir aqui ó e aí já retwittei já confirmei lá agora pronto agora nós vamos aqui ó se você tá observando aqui ó ele tá pedindo para mim eu retwittei né ele tá pedindo agora o link lá que está lá no meu doida da postagem né para mim ganhar 150 não tô então eu vou lá no Twitter e olha o link aqui ó é esse aqui galera eu vou fazer o que eu vou clicar em cima dele e vou pegar o link da onde eu retwittei e aí eu vou copiar e colar aqui ó o Twitter o link do Twitter que eu fiz a repostagem né ou você pode vir em cima da repostagem do Twitter que você fez na tua página inicial do Twitter clica com o botão direito clica em copiar o endereço do link e você vem aqui e cola aqui né esse é o endereço da repostagem nós fizemos ó siga siga-nos no médio ele tá pedindo para você ir lá no médio é aqui e seguir eles lá também é um requisito viu galera para você ganhar ali as não tô eu vou entrar com o meu e-mail tudo bonitinho e aí eu vou clicar aqui em seguir né pronto já estou seguindo eles já fiz a próxima missão para mim ganhar aí sem não tô quiser e aqui em seguida ele pede para colocar o nome de usuário lá do médio né então eu coloquei já que vinicius prendedor digital vamos para a próxima missão galera interessante ó não pulei essas etapas aqui porque senão você não vai conseguir ganhar a 750 não tô aqui tá bom automaticamente você vai eles vão conferir isso aqui tá é um mano que vai tá por trás conferindo para que eles possam acreditar lá eu estou aqui lá na finance na tua carteira digital então é importante que você não procrastine é esse detalhe aqui o próximo passo é no reddit ó siga-nos no reddit vamos lá seguir eles no reddit não estou aqui seguir seguindo tô seguindo ele já eles estão pedindo aqui agora em em seguida digite o nome de usuário do reddit o meu nome de usuário lá no reddit que é esse aqui ó esse nome aqui é o Vinícius veio e por último juntos ao boletim informativo vá para mft ad vamos lá então vamos ver o que eles estão pedindo aqui e aí que ele tá pedindo para você seguir ele se juntar o boletim informativo então lá no site novamente lá no rodapé você rola lá para baixo e vai ter aqui galera ó para você se cadastrar o nome completo o seu e-mail uma mensagem que você quer e clicar em enviar aqui ó pronto você já está participando da droga e vai ganhar assim 750 não tô quem lá na tua carteira digital informado no início desse cadastro o melhor para desencarro de consciência você preenche que o boletim informativo aqui também esse boletim esse aqui embaixo na verdade galera vai clicar com o teu e-mail clicar se inscrever pronto você já está participando do boletim informativo ou seja você vai receber e-mails com informações detalhadas dessa plataforma mft ad em seguida ele pede para você você responder que com o e-mail que você colocou lá no boletim informativo clique em próximo e aí ele pede mais algumas informações aqui para finalizar agora para finalizar tá vendo a digite as seguintes palavras abaixo essa daqui ó vou copiar ela colar aqui e clicar em enviar pronto o boletim foi informado corretamente agora galera é só aguardar as 750 não tô quem chegarem para você na tua carteira digital que você cadastrou no início desse vídeo o link para cadastro está na primeira linha da descrição desse vídeo se você quer construir o teu negócio de forma inteligente na internet assim como eu fiz o meu de forma gratuita no verdadeiro passo a passo eu vou deixar para você aqui embaixo um e-book um guia definitivo para você construir o teu negócio online de forma inteligente com sucesso na internet te vejo no próximo vídeo um forte abraço até mais e aí e aí e aí